Bom, vou mostrar também os algoritmos de paridade que eu uso. A primeira é a paridade de orientação. Como vocês podem ver aqui, tem só um meio certo, tem três errados. Não tem no 3x3, mas no 4x4 acontece, então você tem que consertar. Esse é o algoritmo que eu uso. O giro 2, 2 aqui, desce 2, desce 2, 2, desce, sobe, desce 2 e o 2. Então agora sai um caso normal. O outro algoritmo para resolver a paridade é a paridade de permutação. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhum caso de PLL que é dos que a gente conhece. Então eu sei que eu tenho que trocar dois grupos de meios aqui para ter um caso conhecido. Aí o jeito que eu faço é assim. Eu giro as duas de cima, duas da direita, só o de cima. Aí agora eu vou girar só o segundo da direita. Mas eu faço dois e volto de fora. Depois dois em cima de novo. Os dois da direita e os dois de cima. Então agora, como vocês podem ver, já saiu um caso conhecido, que é o G aqui. Então é só fazer o PLL normal.